Reasco com a bola, Léo pressiona na marcação e ela sobra para Robinho bater bonito de fora da área. 1 a 0 sobre a LDU em Quito, logo aos 2 minutos. Mais 2 minutinhos se passam e Robinho toca para Elano. Ele deixa Espínola caída e marca o segundo. Começo alucinante do peixe no Equador. Mas a LDU não se intimida, Reasco cruza e Ambrose cabeceia livrinho, livrinho, 2 a 1. Depois do cruzamento de Salas e da ajeitada de cabeça, o Ritia empata. A dupla do primeiro gol atua novamente. Reasco levanta e gol de Ambrose, agora com o pé. Virada Equatoriana, 3 a 2. Reasco, o homem do cruzamento, manda agora para Salas cabecear exatamente no repouso da Coruja. 4 a 2. E o Santos tem um problemão para resolver na Vila.